Opa, salve rapaziada, como é que vocês estão? Bom, mais um vídeo pra vocês, vídeo de hoje top, recheado de coisa aí Arrisco a dizer que é um dos vídeos mais importantes do canal aí, tá? Então se você quer consumir ou consome esse conteúdo De drinks, de download, de games no geral Você tem que ficar nesse vídeo aqui porque é uma coisa muito importante Pra todo esse processo que a gente faz Bom, pra quem não sabe Recentemente, o Pubs, juntamente com o Hydra Fizeram uma parceria, acredito que muito por causa do Bami Ele é o cara que tem um canal no YouTube que é gigantesco Se você não conhece ele e assiste meu canal Pô, obrigado, tá? Mas o canal dele é gigantesco E ele traz um conteúdo muito pica Tenho muita inspiração de alguns vídeos dele lá Então acompanha o canal dele também lá Vou deixar alguns créditos aí pra ele na descrição Mas ele tem certeza que ele fez uma grande ponte pra isso que tá acontecendo Basicamente, pra quem não conhece o Pubs A gente pelo Pubs consegue ter acesso A compra dos drinks ou games com o Denuvo Daquela forma mais brasileira, aquela forma mais acessível que vocês sabem Aquele descontão Já o Hydra, ele consegue ter acesso A gente consegue fazer a compra por lá Por aquele preço, aquele descontão No geral, sem ser o Denuvo Porque Denuvo é uma DRM muito segura E é muito difícil de você acabar passando Então o Hydra, ele é mais em geral E o Pubs era mais... Era mais não, né? Ele só é em relação ao Denuvo Então a gente tem que ficar sempre entre os dois E agora não, agora fizeram uma parceria E tá tudo num canto só Eu vou ensinar pra vocês agora como é que faz o passo a passo Pra tá conseguindo ter acesso E conseguindo estar usado da forma correta Bom, aqui no Discord Da rapaziada do Hydra Vocês podem ver que eles criaram até uma cal aqui Em relação ao Denuvo Então se vocês querem dar uma olhada depois aqui E entrar no Discord deles Pra tá tendo acesso a tudo que é em relação ao Denuvo Tem vídeo no canal aí que eu vou deixar sobre Como vocês vão usar o Discord deles aqui Porque é importante a parte de usar o Discord Mas esse guia aqui vai ser um guia passo a passo completo Então é mais simples Entrou no Discord dos caras Você vai fazer a verificação Depois da verificação Você vai escolher agora o teu guia que tu vai comprar O que é que você vai fazer? Aqui, você vai precisar ter a fonte Como tudo que a gente usa no Hydra Você precisa ter a fonte O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar na descrição aí a fonte do Pub Já direta Pra vocês só copiarem e usarem E eu vou ter também Vou deixar pra vocês fazerem download De um pequeno documento de texto Com todas as que eu uso E que são as melhores disparadas Que vai ter tudo Tudo que você precisa vai ter Nessas que eu vou estar disponibilizando Pra vocês Se você quiser ter todas essas fontes Que são realmente boas Que você pode usar com segurança É só baixar elas Eu vou deixar aí pra vocês estarem fazendo o download Ou se você quiser só usar do Pub É só usar do Pub Que eu já vou deixar ela disponível Na Desk aí rapidinho E saindo do Discord deles Tem o Discord da rapaziada do Pub Que eu não vou entrar agora Mas se vocês quiserem já ir se adiantando aí Tem essa relação Das fontes aí Que eu vou deixar pra vocês E você escolhe qual que você quer Eu aconselho você a baixar o pack inteiro O pack não, né? O documento inteiro O documento de texto Porque aí você vai ter as principais E as melhores Mas beleza Feito isso Vamos pro Hydra agora Que a gente vai configurar Aqui no Hydra Tem tutorial aí no canal De como vocês vão estar fazendo o download dele Mas eu vou deixar o link Pra fazer o download Agora como fazer o download Todo completo Eu não vou ensinar esse vídeo Porque senão vai ficar gigantesco Eu já tô falando rápido aqui Que é pra não demorar tanto E ser um vídeo rápido Mas beleza Tá com ele baixado Você vai vir em ajustes Você vai vir em fontes Eu tô sem nenhuma Porque eu costumo me tirar pra gravar Porque senão fica muita coisa pra borrar E a edição fica muito pesada Mas beleza Vem aqui em fontes Você vai vir adicionar a fonte E todas as fontes Que você vai usar aqui Vão ser as fontes Que você vai comprar os seus games Então vamos pegar a do Pub Que no caso é essa daqui Esse documento aqui A gente vai dar todo configuradinho Pra vocês Falando o que cada uma é Pra que cada uma serve Se tem senha Se não tem E é isso Colocou aqui ó Dá um Ctrl V Dá um Validar Você vai ver que tem 29 opções Isso aqui com o tempo Vai tá aumentando Tá rapaziada Com certeza Porque eles estão colocando De pouco em pouco Como eles tem que upar Cada arquivo Às vezes uns são muito grandes E demora um pouco mais Mas isso aqui com o tempo Vai tá aumentando Vai tá melhorando Clica em importar Você vai ver que ela já vai tá aqui E pra você ver os que estão disponíveis É... No Pub Você tem que clicar aqui ó Download É... Na lista Porque aí vai tá aparecendo Vocês vão pra uma aba e volta Que ele vai aparecer Pra vocês estarem conseguindo clicar Clicou nele Vai ter várias opções aqui Tem o Resident Evil 4 O Need for Speed O Black Myth O Kong Que é uma parada Que a galera procura muito O Atomic Heart Tem muita opção aqui É... Eu sei que aqui Pra... Pra... Pro final Tem... O Assassin's Creed E o Fórmula 1 Ó O Fórmula 1 O Assassin's Creed Já estão aqui Então você já pode tá fazendo A compra deles Eu... Vou fazer a do... A do... Unbound Que é o Need for Speed Unbound Porque ele é Um pouco mais leve Então fica... Fica mais fácil Tem esse outro Need for Speed Aqui também ó Eu nem sei qual que é esse Mas esse é o mais novo E quantos gigas tem aqui Qualquer coisa eu faço ele 38 Eu vou fazer ele então É o Unbound já Tocou nele ó Aqui é o que eu aconselho vocês Que voltam aqui tudo Ó Eu vou até no... Cadê? Vem... Clica nele Vão clicar em Ver opções Aqui vocês vão selecionar a opção Que no caso vai ter só essa Aqui vocês vão escolher o canto Que o teu... Game vai aí Depois de você ter comprado ele Você vai selecionar a pasta Que eu sempre seleciono No caso é essa pasta aqui ó Vou jogar aqui Sempre marca isso daqui Porque se ele vier pra extrair Ele já vai extrair automaticamente E inicia O... O download Iniciou o download Ele vai vir pra essa aba aqui E vai começar a baixar Antes Isso aqui a gente teria que ter baixado Um arquivo no Pub Ter esperado a fazer o download Pelo navegador Ou pelo CMD E aqui além de ser uma laucha Mais bonita É... Pode até ser um pouco mais rápido O download dele Então aqui é só esperar Que vai estar funcionando Depois de ter feito isso aqui Você vai esperar Estar concluindo o download E eu vou mostrar o resto do processo Pra você estar ativando Porque... E... Aqui os jogos Os drinks Da... Da Pub Você vai ter que ativar E a ativação realmente Vai ter que ser Pelo Discord deles Aqui você vai estar usando Só pra fazer o download E a compra do... Do drink Já os outros Que são... Que não são dessa fonte Da de novo Você vai ter... Vai só fazer normal Você vai procurar ele aqui Se ele tiver disponível Aqui você vai procurar ele aqui em cá Como é que eu saio daqui? Aqui volta 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 Ó Você tira esse filtro Que tava com filtro né Aqui você vai procurar O que vai ter disponível Vai ter o nome embaixo Disponível E é só fazer a compra dele O download Que vai estar funcionando normal Se não for da de novo Agora se for da de novo Do Pub Você vai ter que vir no Discord Eles abrir um ticket E fazer aquele processo Eu vou só esperar Terminar isso daqui Que eu mostro Como é que vai ativando esse Bom rapaziada Que ele já concluiu O download Ele tá só extraindo Agora automaticamente Que é uma função Aqui do próprio Hydra Quando ele terminar De extrair Eu já mostro pra vocês Como é que vai ser O processo Pra estar ativando Aqui pelo... Ativando a key Do game né Que você comprou Pelo Discord Do Free Pub Então só esperar Ele terminar de extrair Aqui que eu já volto Bom aqui é o seguinte Depois de ter Terminado O... O download Ele vai dar como Concluído aqui Tá bugado O Need for Speed Tá? Quando você for fazer A compra Ele vai vir como Umbound Então eu acho Que deve estar bugado Depois ele deve arrumar Com o tempo Mas no momento Eu creio que deve estar Só obtendo como Comprar o Umbound Mas beleza Feito isso Depois de ter feito O download Do Datal Comprar teu jogo Vai lá nos arquivos dele Esse computador Eu por exemplo Instalei aqui né Aí você vai ter que Onde você deixou O meu vai ter Vai estar aqui Drinks NFS Unbound Ele já extrai Tá? Já de início Então ele já vem extraído E você vem na parte Também do teu game Ó Botão direito Propriedades Joga isso aqui Um pouquinho pra cá Traz pra cá Isso daqui E agora Tu vai tirar um print Isso aqui tudo Tirou um print Isso aqui tudo Guarda isso aqui E agora O que você vai fazer Você vai vir aqui No Discord Vamos no Discord Do Do The Free Pub Agora Eu vou deixar O link No Discord deles aí Vou deixar o vídeo Que eu ensino Como você vai entrar No Discord aqui Mas é bem simples É só entrar Se verificar E já era Quando você entrar Nesse Discord Você vai ter que Verificar E no vídeo ensinando Vocês vão pra outro Discord Que no caso é esse Que é o Discord importante Aqui vocês vão abrir Um ticket Nessa cal Nessa cal Da IE É só tocar aqui E quando vocês tocarem Vai dar essas opções Vocês vão colocar O drink Que você pegou Que no caso É o NFS Unbound Aqui ele vai perguntar Por onde você fez o download Se não colocar Pelo Hydra Antigamente era pelo Sigma Mas agora que você fez Pelo Hydra Você vai colocar Pelo Hydra E aqui ele vai perguntar Se você tá fazendo isso novamente Ou se o jogo quebrou Como é a primeira vez Que eu tô fazendo É só colocar No Feito isso É Você vai apertar Enviar E vai criar esse ticket Criou o ticket Você vai enviar aquela print Que a gente tirou A quase agora Enviou essa print aqui É só esperar o bartender Responder agora Quando ele responder Eu Volto pra continuar o processo Ah e outro Como é que você vai fazer Pra tá abrindo o drink Certo Do teu respectivo Drink Tem Steam Tem E Se o teu For alguma dessas opções Que já tem um nome aqui Tu vai sempre por ele Porque é específico pra ele Agora se o teu Não tem a opção dele aqui Como por exemplo Black Myth Você vai na Plataforma Como é que você vai saber Qual que é Se é EA Se é Steam Se é Ubisoft Você vem aqui em Drink List Você vai ver Você vai ver que cada foto Vai ser todas as opções Que eles tem Então por exemplo Aqui o NFS Unbound Vocês podem ver Que ele vai estar aqui Cadê? Vai estar aqui Então ele é da EA Tá aqui em cima Electronic Arts Então é só abrir o respectivo Esperar o cara Responder E já era Quando ele responder Eu volto aqui Pra cortar todo esse processo Com vocês Mano eu vi que tem esse arquivo aqui Eu vou abrir ele Pra ele não conseguir ativar Ah Tá Aí Pra vocês que querem Entrar no Discord do Pub Basicamente você abre ele E vai vir ter com esse link Direto pra cá Pra você ir Ter acesso ao segundo Discord Que é o Discord Que você Pra conseguir abrir os tickets Você tem que vir aqui Em Pub Waiting Room E digitar o Free Pub Quando você digitar isso Vai vir um bot Falar contigo E ele vai te mandar O Discord Que a gente sempre entra Pra abrir os tickets Que é por aqui Que você vai estar Conseguindo abrir o teu ticket E conseguindo pedir a liberação Que eu ainda tô esperando aqui E quando terminar Eu volto Pra mostrar Completinho Bom guys Eu voltei O mano respondeu Só no outro dia Eu acho que Porque os horários deles São diferentes Dos nossos Então as vezes Os cara tá dormindo Mas ele mandou eu executar E enviar o erro Por um bloco de notas Então eu creio Que o launch dele Seja esse Então eu vou executar aqui E vou mandar O erro Eu não sei se vai criar Um erro novo Mas deixa eu ver Qual que vai ser o erro Que vai dar aqui Ó Criou esse erro aqui O que você vai fazer Você vai voltar aqui né Minimizar isso daqui E vai enviar Esse erro pros caras Enviou esse erro pros caras Eles vão pegar provavelmente O teu token Pra ativar ele Só esperar ele responder E quando ele responder Eu volto Pra trazer a continuação Pra vocês Bom rapaz Aqui é o seguinte Já me responderam E o mano aqui Mandou Do token Depois ele manda O tutorial aqui Pra vocês fazerem Basicamente mano É simples É abrir o ticket Vai mandar a print O cara vai Mandar isso aqui Se ele vai pedir Alguma coisa pra você Você joga no tradutor E você vai seguindo Esse tutorial O que é que eu aconselho Vai pro pasta Traduz primeiro essa parte Depois essa parte Depois essa parte Normalmente a parte Mais importante é essa Que essa aqui é Caso isso não der certo Faça isso E caso isso não der certo Faça isso Eu acredito que isso aqui Vai dar certo Então Basicamente ele manda Abrir esse CFG Vou baixar aqui Ele mandou Abrir isso daqui Ele fala que é pra É Ó Deixa eu olhar nesse token Que ele mandou Que no caso eu baixei agora Pra vocês ó A gente vai aqui nele E a gente vai copiar Tudo isso daqui Dá um control A Dá um control C Agora ele manda Abrir a Open CFG E colocar no lugar Do peixe Valid de novo Token Heal Inglês de milhões Né No caso você vai vir aqui Na pasta do teu Do teu Do teu drink Na pasta main do teu drink Vai abrir essa CFG Bota com bloco de notas Bota só uma vez E no lugar do token Alguma coisa Heal A gente vai colocar Aquela opção A parada agora É achar Essa Onde tá escrito token Não sei o que Alguma coisa Mas deixa eu rodar Deixa eu rodar um pouco Mais devagar Aqui pra ver se eu consigo achar Cara sinceramente Eu acho que é lá em cima Eu tô fazendo Baboseira aqui Aqui ó De novo o token Então você vai selecionar Isso daqui Apaga E dá um ctrl v Não apaguem a pasta Tá Não apaguem essas aspas Quer dizer Dá um ctrl s Pra salvar Fecha Aí ele fala aqui ó Que é pra colocar no lugar É E depois se eu salvar o jogo Primeiro inicia o bypass E depois Abre o game O bypass Vamos ver se tem aqui Esse bypass Eu acho Que não tem Ah e que é cá Só se for o fórmula 1 Acho que ele fala Meu Deus do céu Ele fala se for o fórmula 1 É Fórmula 1 games Inicia o bypass primeiro Se não É só abrir O launch do jogo Então vamos lá Abre o launch do jogo Pra ver se já vai Estar funcionando Ó Já abriu aqui Já foi diferente A iniciação Eu creio que já deu certo Então provavelmente Já vai estar funcionando Como vocês podem ver É um processo simples Rapaziada Basicamente Tu vai pedir uma parada Ele vai mandar outra E você vai fazendo isso De acordo com o que ele for falando É só traduzir Que eu tenho certeza Que vai dar certo Só esperar um pouco aqui Pra abrir Pra mostrar pra vocês Que realmente tá iniciando Mano eu queria muito Que vocês deixassem um like Se inscrevessem no canal Que ajuda demais E esse tipo de vídeo Eu garanto a vocês Que não vou ver nenhuma pessoa Fazendo esse tipo de vídeo aqui Do zero Até você tá usando realmente A aplicação Porque é um vídeo demorado Eu tô gravando desde ontem isso Então é arquivo que eu tô deixando salvo Pra fazer a continuação Porque tem a questão da demora Tem a questão da instalação Do drink Então é uma parada Que realmente demora Demanda tempo E eu queria ter postado isso ontem Pra não ficar pra trás Em relação aos vídeos Mas infelizmente Eu só vou conseguir Tá postando isso pra vocês Mas como vocês podem ver Tá funcionando aí O jogo já abriu aqui É só você usar ele normalmente Aperta enter pra continuar aqui Como vocês podem ver É só jogar em play offline Porque tem que jogar em offline E aqui vocês vão dar um desenho Aqui vocês podem só continuar Porque como vocês estão vendo Tá abrindo o jogo normalmente Eu vou ficando por aqui Pra gente não ficar tão longo Porque já tá grande demais O que é que eu aconselho vocês aqui Desabilitem tudo Que foi lançado ao online Porque isso aqui Como vocês não vão conseguir jogar online Desabilitem tudo Que vocês puderem Mas e mais é isso mesmo rapaz Espero que vocês tenham curtido o vídeo Desculpa qualquer coisa Se ficou alguma dúvida Deixa nos comentários aí Que eu vou tentar ajudar O máximo possível E é isso rapaziada Valeu, falou Até o próximo vídeo